Vai começar, 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 A CIDADE NO BRASIL Vai caindo, vai sentando, relaxando Em cima da piroca, sei que é disso que tu gosta Vai mulher! Vai caindo, vai sentando, relaxando Em cima da piroca, sei que é disso que tu gosta Pousa! Em cima da vida ela pousa Em cima da vida ela pousa Por isso que eu gosto dela, com ela não tem caosinho Tô levin, tô levin, tô levin, nevin, nevin Tô levin, tô levin, tô levin, nevin, nevin Tô levin, tô levin, tô levin, tô levin, nevin, nevin Novinha do baile funk, o DJ manda pra tu O MC manda pra tu Vem sarrando no peru Vem sarrando no peru Sarraca xereca, sarraca xereca Sarraca xereca, em cima do pau careca Sarraca xereca, sarraca xereca Sarraca xereca, em cima do pau careca A CIDADE NO BRASIL